Dessa pra moçada lá de Minas Gerais, hein! Simbora! Forra mais alguém, amor! Forra mais alguém, amor! Eita com a saudade, não aguento mais Aguanta falta, me faz Minas Gerais Eu nasci lá, lá eu cresci Quantos amigos eu deixei ali Me correr atrás do sucesso no Distrito Federal Já vem meu primeiro disco aqui na grande capital Vende dificuldades, sem trabalhar Mas depois de água o tempo começou a melhorar Tava em Botex, lugares feios sempre acabava Festa com o brinco, tiroteio Mas graças a Deus, onde eu tocava Eu voltava novamente porque o povo gostava Mas na minha terra eu não esqueci Sempre que eu tenho tempo eu vou aí Vou rever amigos e parentes que ficaram pra trás É como todo mundo diz Seu filho de Minas Gerais Não é amor de carnaval É amor de filho É amor real Desde pequeno Tanto tempo sem aí viver Oh, aluno de Minas Gerais Eu tô morrendo de saudade de você É amor de carnaval É amor de carnaval É amor de filho É amor real Eu de pequeno Tanto tempo sem aí viver Oh, aluno de Minas Gerais Eu tô morrendo de saudade de você Acaba indo o taxi, lugares feios sempre acabava a festa O brigo tinha o treio, mas graças a Deus onde eu tocava E eu voltava novamente porque o povo gostava Mas pra minha terra eu não esqueci Sempre que eu tenho um tempo eu vou aí Eu vou rever amigos e parentes que ficaram pra trás Oh, é como eu tenho orgulho de ser filho de Minas Gerais Não é amor de carnaval É amor de filho, é amor real Ei de pequeno, tanto tempo sem aí viver Oh, alumina veraz, eu tô morrendo de saudade de você É amor de carnaval É amor de filho, é amor real Ei de pequeno, tanto tempo sem aí viver Oh, alumina veraz, eu tô morrendo de saudade de você Oh, alumina veraz, eu tô morrendo de saudade de você Oh, alumina veraz, eu tô morrendo de saudade de você Oh, alumina veraz, eu tô morrendo de saudade de você Oh, alumina veraz, eu tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você Oh, alumina veraz, eu tô morrendo de saudade de você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.